O Google AdWords tem uma aplicação para smartphones que lhe permite acompanhar o investimento nas suas campanhas. Esta é a página inicial de uma conta do Google AdWords, é possível aceder a várias contas do Google AdWords e temos aqui vários gráficos, portanto eu estou aqui a fazer swipe em que eu posso ver aqui vários gráficos das campanhas. Posso ver também os cliques e os vários gráficos que representam os cliques, o CTR, por dispositivo, móveis, IPC, pela rede, portanto se é rede de pesquisa, rede de display ou vídeos, o tipo de clique. Posso também ver o CPC médio, que é o custo por clique, o custo total ao longo do tempo, a posição média, as conversões e os custos por conversões. Portanto, tem relatórios muito simples, muito atrativos de consultar. Cá em cima pode alterar o intervalo temporal que quer ver os dados. Pode haver campanhas recém visualizadas e também aqui depois temos as campanhas, grupos de anúncios, palavras-chave e anúncios, que aliás, esta é a estrutura de conta do Google AdWords. É muito simples, vamos para a aplicação, aqui na parte lateral podemos ver também as campanhas, oportunidades, que nos dá oportunidades de melhoria, dados de faturação e as definições. E tem aqui dados bastante detalhados, por exemplo, só para ter uma ideia, nos dados de faturação é possível inserir os códigos promocionais que dá orçamento adicional para o Google AdWords, portanto é um voucher de 80€ que tem 60€ de oferta e é possível introduzir diretamente aqui na aplicação. Que aliás, nos nossos formandos, nos nossos cursos, seja presencial ou online, nós emitimos, sempre que nos é solicitado, estes vouchers de 80€ para poderem usar nas campanhas e começarem a obter resultados. Se eu clicar aqui em campanhas, tenho a listagem de todas as campanhas, se eu clicar numa delas, consigo mais uma vez ver aqui o desempenho da repetiva campanha, posso editar a campanha, portanto ativá-la ou desativá-la, alterar orçamento, poderia alterar aqui o orçamento, não vou alterar, esta é uma campanha, testes, podemos ver os grupos de anúncios, palavras-chave e anúncios desta campanha, que é a estrutura idêntica como temos no AdWords normal. Aqui vejo os anúncios e se eu fizer swipe, consigo ver aqui as métricas todas deste tipo de anúncios. Se eu entrar em palavras-chave, consigo ver aqui várias palavras-chave. Se eu entrar em anúncios, também consigo ver os vários anúncios, os cliques, o custo, etc. Aqui eu posso modificar colunas, portanto eu posso ter aqui mais ou menos colunas, temos aqui bastantes colunas interessantes. Posso alterar a ordem, portanto se eu clicar, clico e arrasto para baixo, altera a ordem, posso ativar ou desativar. Vou guardar e alterei a ordem das colunas cá em cima. Temos ainda aqui um outro ícone que posso ocultar os anúncios que estão em pausa. Portanto, é uma aplicação muito simples para trabalharem. É claro que as campanhas devem ser feitas inicialmente na interface do Google AdWords no computador, mas podem fazer uma edição simples e um acompanhamento, essencialmente acompanhamento através desta aplicação, que é muito interessante e para gestor de mágicos, gestor da empresa ou mesmo o gestor técnico das campanhas, pode acompanhar no seu smartphone. Portanto, instala esta aplicação, vai ver que é mesmo muito, muito interessante. Já agora deixe também o feedback neste vídeo. O que é que achou desta aplicação?